Você vai ficar se punhetando no seu próprio vídeo até que horas, ô filha da puta? Não, eu tô salvando essa porra pra mandar pro... Caralho! Deve que ele fica olhando e fala, nossa, como eu sou lindo, como eu sou lindo. Parece uma caixa de isopor. Levanta aí, Chicão, só pra ver se você tá parecendo uma caixa de isopor mesmo. Tá quadrado. Parecendo uma máquina de lavar. Cheia, né? Começando o Fred mais 10. Eu vou gostar! O tema hoje é MSN. Foda-se, não temos vinheta, porque vinheta vai gastar muito tempo, nosso tempo é precioso. Então o que é MSN? É Messi, é Soares, era Neymar. Só que eles não estão mais juntos porque eles fuderam que ela vai ficar no PSG. Tinha aquela música, né? Eu vou te bloquear, te excluir do meu oculte. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem mails. Powerpoint! E me exclua também. E adicione M. Pegamos aqui, mano, 10 gols do nosso querido trio MSN. Foi sugestão da audiência. Então muito obrigado por essa sugestão maravilhosa, porque o trio MSN acabou. Muitos dizem que foi o maior trio de Ataque da história. Quem discorda aqui levanta o polegar direito do pé esquerdo. Que trio foi marcante na sua vida, bichão? Espartel. Que trio foi marcante na sua vida, Eleven? BBC. Boquete, basquetinho e chupeta. Eu não sei mais o que eu faço de cartão, de piada, essas coisas. Fiquem à vontade aí, vocês deem sugestões, vocês que mandam essa porra. Eu não mando mais nada aqui. MSN, Maiara, Simaria e Nayara Azevedo. Boa. Olha lá, nove, dez e onze. Caralho, sabe como tá, irmão? Que louco. Aí é que tá, eles são um trio de Ataque, entendeu? Então eles têm os últimos números do time, bichão. Ah, eu não mando. Só rolando aqui. Esse jogo é contra o... Vai taca, 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 vai bumbum granada. Vai taca, taca, taca. Esse é o gol que você fica puto de sofrê-lo no videogame. Porque o cara chegou na cara do goleiro e aí tá passando o maluquinho aqui do lado. Aí o maluco vai... Toca o triangulinho aqui, você dá só um trianguladinho assim, ó. Foi uma triangulação com o triângulo. Pode ver que a enfiada de bola é como se fosse com o triângulo do videogame, ó. O Messi enfia a bola lá com o triângulo para o Neymar. E o Neymar chega na frente do goleiro, ele aperta o triângulo para o Soares. Mano, por isso que isso foi um dos maiores trios. Que, sá, o maior trio da história do futebol. Por quê? Porque eles não tinham egoísmo, não tinha vaidade. Nas internas ali o pessoal pegava e falava assim, ó. O Messi fez gol, o Soares fez gol, os caras começavam a jogar pro Neymar fazer um gol. E assim por diante. Então isso era maravilhoso. Isso é um tribo que marcou a história do futebol. E é isso, eu vou ficar repetindo isso durante todas as posições, será? Não, né? O que foi, gordão? Meu óculos... Tá quase quebrado. Cara, gorda também, sabe? Dura um dia um pouco agora. Não, mas o Otabamba mesmo. Vai ter piada nisso ou não? Não, tudo era maçã. Mas eu não tinha... Já tava 0 a 3 pro Barcelona, 85 minutos. Eu não sei porque eles comemoraram tanto esse gol. Olha esse maluco, parece o Jeffrey do Maluco em Pedaço. Uh! Ah, yeah! Você assistiu algum pedaço, crack? Você tem cara, né, mãe? De ser aqueles amigos do Will Smith. Você deve estar na vinheta de abertura lá. Now this is a story. In Westfield with Elvia. Born and raised. Nha, viz. Nha, viz. Porque o goleiro, imagina. Se você ficar puto de tomar um gol desse no videogame, imagina você tomando um gol desse na vida real. Ó, bom. Você deve ficar muito... É uma granada, né? Entendi. Porque é o granada. Entendi. É, ele tá muito saídinho. É então, eu não sei. Usa o cartão ou não? Você nem precisa castigar ele, porque a gente ficou sabendo de histórias. Você vai contar uma história muito grande? Não, rapidão. Do Johnny D. Luca, que vive o personagem Eleven aqui no Disney. Que o sucesso do personagem Eleven já subiu a cabeça. E ele começou a destratar micos. É mesmo? Pessoas em estabelecimentos. Daqui a pouco você me conta esse negócio. Daqui a pouco. Pode ver que todo mundo olha pro Bandeira meio juntinho assim, ó. Tá todo mundo tipo... Hã? Ah, moleque doido. Então tá valendo. É o Dória aqui. Olha. Aqui ó, tá vendo? A bola vai pro Neymar. Todo mundo olha pro Bandeira, ó lá. Suárez olhou. Dória olhou. Sabe quando você tá na competição de natação que você pega e dá um... Sabe desenho animado, mano? Quando tá todo mundo assim, vai pra todo mundo... Eita... Parece um coiote, crack. Meio cansado assim, moreno. Não, não, na posição. Eu não vou ter que ficar anunciando o que é. MSN. Qual que é a piadinha aqui, pezão? O moleque, o sênior e o Nutella, né? Ah, infelizinho. Nossa, te aloprou no teu programa, você tá vendo isso? Não, não aloprou. Ele roubou a piada que a gente fez em Barcelona mesmo. Moleque, sênior e Nutella. Não, mas o cara que usa esse cabelo aqui, ele merece ser aloprado o resto da vida dele. Porque isso aqui é impressionante. Como é que a pessoa teve coragem de ir pra Europa parecendo um cascão? Parece aqueles gnominhos, sabe? Que só crescia cabelo em cima. Essa é diferente. Por que que essa é diferente? Porque ela não tem a participação do trio MSN. Tem só o M e o Ash, né? Que é o Morde e o Esgurmita. Que é o Messi. Olha lá, ó. Bola pro Messi. Bola pertinho do pé, mano. Impressionante como ninguém consegue tirar essa porra do pé do Messi. Ele dá um cruzamentinho de direita. O mano da zaga, ele dá uma ajudola. E o Soares que sai beijando o dedinho. Sabe quando você vai provar o bolo da sua mãe? Que você fala... Muito louco. Ele não teve a participação do Neymar. Mas com certeza o Neymar vibrou. Neymar que jogou onde atualmente tem o goleiro mais lerdo do Brasil. O Van Delay. Mas foi bom, velho. Cara, eu nem entendi. Desculpa. Eu não entendi, é? Delay. Ah, Delay. Tá bom. Como eu tô com saudades, já tomou vermelho direto. Pra parar de palhaçadinha. Já que você anda destratando as pessoas. Você, Crecão. Como é que a gente pune essa jovem criança? Vai. Picanha? Picanha, eu acho que ela tá ultrapassada já. Mas com bastante força, eu não tô. A gente eleva. Pô, velho. Tem duas piadas sensacionais. Pela sua piada trouxa. Cadê o chinelo que tava aqui? Tinha uma letra ali, ó. Enquanto vocês se preparam aqui, por favor, Chico. Conte o que essa criança mal criada anda fazendo. Ele, né, é um jovem. Então tá começando a sair pra sua vida noturna. Pera. Ó a cueca do Eleven, mano. Que merda é essa, o Eleven? E as pessoas que começam a ficar mais conhecidas assim, começam a ganhar VIPs, né? Aí tem um estabelecimento. Chegou pro segurança. Começou a entrar nesse estabelecimento. O cara, ô, o que que é isso? Tem que pegar fila. Ele, você não tá meio conhecido. Aí o cara falou, Não, ele, eu sou o Eleven do Desimpedidos. Aí o cara, não sei o que é isso. Começou a xingar o segurança e falou, Não entro mais nessa merda. Então ele foi embora. É, isso mesmo. Um crecão, né? Isso mesmo? Tem que vingar o segurança. Enfim, é, vai. Caralho, até eu tô aflito. Isso que eu perguntei se a história era grande ou não. Filha da puta contou um conto de fodas. Porque a história foi no puteiro é um conto de fodas. Mano, isso é uma puxeta porque, tipo, pode ver que ele não faz o movimento de bicicleta. Ele não joga o primeiro pé pra depois bater com a outra perna. Olha lá, ó. Dividiu com o maluco. Acho que foi falta essa porra, inclusive. Por isso tá na nona posição dessa bosta. Ainda foi meio de cobertinha ainda, ó lá. Ele sai... Bolinho... Macarronado. Tendo aqui MSN, olha só. Puta, que saudade do MSN, velho. Quer dizer, saudade de porra nenhuma porque você tinha que ir na lan house. Pra quem não sabe o que é MSN, mano, era tipo WhatsApp, mas só que só funcionava no computador. E muita gente, pelo menos lá na quebrada, a gente não tinha computador em casa não, mano. Tinha que ir na lan house. Era dois conto a hora. A gente tinha que implorar dois conto pra nossa mãe. Chegava lá e beleza. Mano, eu ia pra falar com as tiotinhas, né, parça? Tá lá. Sabrina. Vou falar com a Sassá hoje. Só que aí, mano, a Sabrina precisava estar online também no bagulho, tá ligado? Aí aparecia lá a mensagem. Cinco minutos pra acabar a sua hora. Você fala, caralho. Aí tá lá. Sabrina entrou. Você fala, puta, que pariu. Mano, você tinha cinco minutos pra achar a Vecamina, mano, numa desgraçada. Era foda pra caralho. Tava jogando no Camp Nou. Lançamento de bola. Jordi Alba deu uma cabeçadinha pro Neymar. Ele conduziu a bola de beiço depois de testa, depois de coxa. Aí, mano, ó. Isso aqui, sabe quando você dá o especial e dá errado no videogame? Isso aqui ele tentou algum drible foda, mas só que a cabeça dele tem tanto que... Porque ele bugou. E aí ele deu um brinque assim, ó. Ô, ô, ô. Voltas e brinques. E, mano, olha como os cara tá... Porra, você chegar na área do adversário já é difícil para um caralho. Agora os manas eles conseguem tabelar dentro da área. Se liga, ó. Ele tocou, mano. É que assim, é um bagulho básico. É você marcar o 2 do 1-2. Mas só que, mano, como o Neymar é muito rápido, tava de calça legging nesse dia. Olha só como ele é fashion. Ele já tocou no Suárez, já recebeu de volta. Mas só que a casquelinhas, a cavadinha, o totó que o Suárez dá, é muito da hora, mano. Ele dá um... E a bola, mano, pode ver que pelo longo de trás a bola gira. Ela quica no chão. E, mano, aí o Neymar já só dá uma... Uma bingoladinha, só... Olha lá, ó. Passou, deixou a passar na bingolada. E o Messi de canhota foi lá e só empurrou pro gol. Tô falando que os caras combinavam aqui, ó. Pode ver, mano, ó. Messi, Suárez e Neymar. Neymar tinha feito dois. Suárez tinha feito aos caras. Mano, vamos dar um jeito aí, mano. Que o Messi é o cara do bagulho. Tem que dar... Tem que fazer gol no bagulho. Na sétima posição... O que é isso, Pezão? Com a chave. Mar... Sol, nuvem. Sol, nuvem? Pode ser também, mas não é. É o que, então? É um mar sem navios. Que mais? Mar, sol, nuvem. Mar sem navios. Meu saco na sol. Tava lá! O time que o Chico sempre gosta de falar, né, Chicão? Servilha nos 30, galera! Essa foi a melhor piada. Obrigado, bicho. Olha, mais uma jogada foda. Essa aqui, pode ver, quando os caras são entrosados, até quando dá errado, dá certo, velho. Porque, mano, primeiro que o Messi fez um gol de direito, isso aí já é um fato quase que impossível no futebol mundial. Lá tá o Rakitic, pai de todos os raquitilianos da face da terra, enfiada de bola para o Neymar. Ele dribla o maluco, chega dentro da pequena área, ele toca a bola, ela atravessa a área todinha. O Suárez, mano, que é o cara sem travante, que é o cara que é pra meter pra dentro do gol, que é pra chutar pra caralho. Ele abre mão disso, do seu instinto de artilheiro, mano. Ele rola a bola pra trás e tá lá. O menino Messi, olha lá. Caralho, quase que o Suárez quebrou a perna aqui. E o Messi, mano, pode ver que pra ele bater de direita é uma concentração, ele vai tipo... Pra ver se dá certo mesmo o bagulho. Porque a direita do menino é levemente cega, né? Olha lá. Oi, pum. E, mano, olha quantos caras tão dentro da área, velho. Tão nove caras, tá tipo quatro do Barcelona, quatro do Sevilla e mais um goleiro. Que também é do Sevilla. Só que, mano, imagina você que é goleiro aí, que tá assistindo esse programa maravilhoso. Como é a sua noite anterior sabendo que você vai jogar contra o Messi, o Suárez e o Neymar. Meio difícil, né? É a mesma coisa, sabe quando você vai pra escola e você arruma treta com o cara? Aí o mano pega e fala, amanhã cê tá fudido. Cê não dorme bem, né, Crecão? Não. É mesmo, bichão? Eu quero viver, eu quero ir lá ver ele. Mas não é ir, mano. Cê já tretou, Crec? Conta uma briga aí pra nós, Crec. Essa foi boa. Foi por causa de mulher, sabe? Aí o bicho, mano, me deu dois muquetov aqui. Mas por que cê pegou a mulher dele? Acho que eu só olhei, só eu acho. Aí o bicho olhou com outros olhos, eu tava fazendo a lição aqui, bicho. Aí eu levantei. No que eu levantei eu dei um cavalo marinho aqui, ó. Onde é a orelha do bicho? Me solta a minha orelha. Eu não podia ir pros braços, eu meti o dente. Eu tô gostando dos enigmas do Pezão. Embora não tenha a mínima graça. Até porque se tivesse graça, eu não sei do Pezão. Verdade, Pezão. Boa, agora eu gostei. Tá, esse aqui é o Mateus Solano. O N eu não identifiquei. Cê tem alguma dica, ô bolivesmo? Mateus Solano na novela? É isso? Muito bom. Nossa, a gente achou que era bom e a gente matou mais fácil. Cê não ajudou ele não, meu Chico? Ajudei, essa foi em mim. Olha lá, temos uma putinha nesse programa que é o nosso querido Granada. Vai taca, taca, taca. Olha a explosão e quando o Neymar vai te afundar no chão e como ele driva no joelho que era do Santos. Olha lá, cruzou. Mano, olha isso, de novo, são pouquíssimos toques. Olha a facilidade desse ataque, é impressionante. Porque, mano, cê pode treinar a semana inteira, você não vai conseguir antever o que esse ataque fez. Se bem que esse ataque já se fodeu, né? Já não foi campeão de tudo que jogou. Ganhou algumas coisas, mas só que não. Real Madrid mesmo com eles jogando ali juntos durante esses dois, três anos aí. Ganhou mais coisa. Sim! Não tô sendo clubista longe de mim, pelo amor de Jeová. Neymar puxou, cruzou ali. O Suárez, mano, olha lá. Pô, assim, eu jogo no ataque. Na época que eu era bom, mas nunca que eu ia tocar uma bola dessa. Porque eu tô sozinho na área, mano. E ele consegue ver o Messi entrando na diagonal e, mano, ele dá só uma chapadinha. E isso é muito difícil no futebol, velho. Os caras terem esse companheirismo todo, olha lá. Tava levemente, tava com o dentinho pra frente do senhor Suárez. O juiz podia dar impedimento do dente do Suárez, né? Cruzamento do querido Neymar e ele só deu um puff. E, mano, o Messi vai lá e corre. Tic-cracá, 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 tic-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. E fez o gol. E é. Eu lembrei de uma outra briga agora. Quer dizer, minha única briga que eu tive na escola. Na escola não, era na escolinha. Porque eu era pra titular, não sei o quê. Tinha um moleque lá, Ricardinho Fogado, pra caralho. Aí ele começou a me tirar, começou a me xingar, começou a me chamar de fominha no treino. Eu era mesmo. Aí ele pegou e falou, ah, você é uma fominha do caralho, não sei o quê. Começou a me queimar com o treinador. Eu falei, filho da puta, mano. Aí a gente foi embora, tá? Aí, mano, aí sabe quando você começa a discutir? Pai, fica cabeça com cabeça aqui, assim, ah, 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 ah. Pode ser o cuzão, filha. Dá primeiro você. Dá primeiro você, então, cuzão. E aí, mano, não aguentei. Ele deu uma cabeçada nesse ó. PÁ! Aí ele caiu no chão, tá ligado? Aí ele falou, espera aí que você tá fudido, eu vou te arrebentar. Aí eu vazei, né, moleque? Eu não sou otário. Ganhei. Ganhei. Na quinta posição. Lá vai. Olha só, essa pode ser polêmica, hein. Opa, tá longe. Se puder dar uma dica pra deixar mais fácil, o crack devia fazer porque envolve outras línguas também. Boa, vai. Marcelo, nha. Marcelo com S, nha. É isso, eu acho que o crack chegou perto. Que que é, então, pezão? Esse foi o momento que ele tava na torcida, né? Dando legal pra todo mundo. Dando legal? Exato. O que que é dando legal? É, porra, tava dando legal. Isso é um legal, cara. Deixa de ser meio legal. Isso é um jóia, isso é um like. Você que tá assistindo, clica no legal aí, beleza? Clica no legal aí. Não gostou? Clica no legal aí. Não gostou? Clica no deslegal, então, beleza? Então, continuando, ele tava sendo simpático, dando jóia para todo mundo, então o Marcelo estava sendo nice. É muito engraçado, Pedro. Olha no seu cu, meu. Para com essas piadas aí também, né, Pedro? Então essa porra vai infartar. Já clica no legal agora. Só joga esse time que tem o Neymar? Só tem Neymar aí, mano. É Neymar é gol? É Neymar toca pra Messi? Eu sinto informal, mas o programa é disso, entendeu? É do ataque que o Neymar foi móvel com o Luiz Soares e o Messi. Entendeu? MSN, o N é o Neymar. Ah, então vai até o primeiro. Isso, obrigado. Generoso deixar eu apresentar meu próprio programa. O outro programa é do MPNSC, né? Meu pau no seu cu. Olha, esse mano, eu coloquei esse lance aí porque eu gosto da quantidade de improvisos do nosso querido Neymar, velho. O quanto ele vai fazer falta pra esse ataque aí. Porque, mano, olha, o Messi enfia a bola pro Neymar, o Neymar não tá nem vendo a bola, mano. Pode ver que ele tá correndo, ele olha meio que pra trás, ele já sentiu que a bola passou. Mas só que tipo, a reação dele, ó, é pum! É tipo, mano, ele acelera o passo, ele consegue driblar o goleiro, ele dá um carrinho com a perna ruim, que não é fácil de fazer. Só que o maluco evita o gol e a bola sobra pro Suárez limpinha, que ele dá só um nha! E ó lá, ó, puxou, pum, deu o carrinho, ia fazer o gol, o maluco tirou ele só, nha! Foi, e deu uma nha! Uma mordida! Tá ligado, né, que o Suárez já deu um nha! De um jogador. Ele é acostumado a morder os caras. Parece você tretando na escola. Pode falar, caralho. Quem é esse Suárez? É o que apresentava um programa na Globo, de entrevista. Tá ligado? O Gordão, o pá. João Suárez. Isso! João Suárez! Foi, Bolivieso. Ó lá, o Messi tá com aquela cara... Ele enfia a bola pro Neymar. E, mano, é muito improviso, velho. Esse zagueiro aqui foi foda, mano. Ele salvou um puta lance foda, porque ia ser um golaço do Neymar. Ó lá, enfiada de bola pro Neymar, ele já vê, ó. Acelera, puxou de sua linha, driblou o goleiro, ele dá um carrinho, ó. A bola ia entrar. Só que, mano, o maluco deu o carrinho, a bola bateu no bico do pé dele e saiu e foi quicando em cima da linha. Pode ver que essa bola, ela ia sair. Ela não ia entrar lá, ó. Pum! Bateu no pé do cara. Não pegou na mão dele. Ela ia sair, ó lá. Ela ia dar um kick. Pode ver que ela fica fora da linha. O Suárez já deu... Aquela soladinha. E foi pra reja, como vale tudo. Na quarta posição. Vamos lá, MSN. São só espermatozoides, né? Mãe, será? Meu sêmen no microscópio? Não. Aí tem uma quarta letra, né, Cracão? É, Cracão. Ah! Isso... É... Tu... Esqueceu assim? Essa foi você que bolou, Chico? Não, não foi eu que bolei, não. Foi sua, Pezão? É gatinho. Quem que foi, então, caralho? Não, eu dei a ideia, mas... Vocês estão de filha da putice, né? Então vai, então, agora você vai falar o que que é isso. A gente vai julgar se é uma merda ou não, valendo um cartão vermelho. Se for boa, o Pezão vai tomar a chinelada do Crac. Se for ruim, você vai tomar a chinelada do Crac. É... Essa foto aí de MSN, porque é o meu sêmen novinha. Por isso que eu não queria falar isso, né? Mas quanto é o cabimento disso? Nenhuma! A gente tava dez horas da noite e saiu de dez nomes. Aí fomos bolando. Cracão, dá uma chinelada no Chico. Mas é lógico. Eu não vou levar... Eu sou... Só encontro no ringue. Posso levar de outra pessoa. Não, não, não. Mas você não deu quatro cartão vermelho pro cara, aquele programa? Não encontrei nele. Então, beleza. Então, ó. Você escolhe quatro pessoas pra bater no Chico. Então, quatro chineladas. O que que você prefere? Quatro chineladas ou uma só do Crac? Ah, uma só do Crac. Ah, tá vendo? Como você é um pipoca? Como você não tem a sua palavra? Você falou, ah, eu não encostei nele, mas só que cê deu quatro pancadas no cara. Ah, mas é porque cê tinha mandado a falar. É, não tinha mandado a falar. Você não fala, né? É eu que vou dar a chinelada. Tem um script, mano. Eu compro o ringue. É eu que vou dar a chinelada hoje. Só pra você parar de ser mentiroso. Eu peguei e dei a seguinte orientação. Eu falei, ó. Aproveita que eu tô fora do estúdio. Toca o puteiro você. Mas eu não falei pra bater em ninguém. Ele já tá com estria, né? Antes de apanhar. Eu comprei um gato aqui. Ai! 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 Que bichona! Ai, mano. Toca! Meu Deus! Que que foi? Ó lá, o Greg tá pistola. Que foi de Magar. Cê vê como eu não sou um otário. Cê vê que tem um script aqui. Eu só fiz aquilo lá porque a pessoa manda. É, tá que nem o óculos de vocês isso aqui. Sua armação. Olha esse gol. Que da hora contra o Deportivo Lacoronha. O bom é que eu jogo tava pau a pau. Que viada de bola pro Neymar. 80 minutos. Eu não sei como é que esses caras ainda comemoram. Mas nem jogo de pré-temporada. Aí depois o nego vem e fala. Yeah! O campeonato francês! É mais fraco que não sei o que. Ó os caras ganhando de 8 a 0. Seus filha da puta! Porra! Bando de filha da puta! Seus arrombados! Meu filho são pão! É! Não tem essa, mano. Quando o time é bom, o cara vai destoar em qualquer jeito. Porra! Pode ver que o PSG vai ganhar uns jogos de 8 a 0 também. Barcelona vai continuar ganhando de 8 a 0. Real Madrid vai continuar ganhando de 9 a 0 no campeonato espanhol. Porra! Enfiada de bola. Pro Soares, o Soares enfia a bola. Pro Neymar. O Neymar só dava tipo... Pacito! Pacito! Só dava... Só uma ameaça e só uma casqueles assim... E coloca... Nossa! Ruim, né? Não sabe quando você sai. Não sobe o gorfo? É! Adoro vomitar, me sinto mais magro. Não vomito que a barriga fica vazia, né? Vai ter que vomitar o corpo inteiro. O isopor tem que ficar vazio. É, vou esvaziar no teu cu. Ah, que apelão, mano. É a minha vertente. Esse é o seu? É meu. Ficou da hora? Ficou parecendo a sua mãe, dentista. Que isso! Sua mãe não é dentista? Minha mãe é dentista. Então pronto. Eu não to ofendendo ninguém. Seu pai trabalha de que, Cregão? De nada que eu ator. Qual a família que você tá se metendo aí, Chico? Buscapé. O Chico é da família Buscapal. Que que é isso? Família Buscapalenta. Família do Chico. Ah, você estragou o momento. Tava todo mundo rachando o bico. Eu não to com paciência nenhuma hoje. É isso mesmo. Mano, seu cu. Dá aqui. Vamos fazer uma nova. Abre o dedinho. Não! Vai! Vai! Não, mas você é só um... Eu tenho que fazer o gols da zoeira. Não, não tem problema. Você vai conseguir fazer o gols da zoeira. Só vai dar um... Pronto. Oh, meu Deus do céu. Que que esse torcedor tá reclamando? Tá 8 a 0 pro Boa Semana. Na verdade, o Revendo aqui, eu acho que ele sofre um problema de bipolaridade, na real. Porque no começo da imagem ele tá comemorando. Olha lá. Faz o gol. É, caralho! Vai tomar no cu, caralho! Que maluco doidão, mano. Ele tem alguma piada com o Hanna? Então, deve ter acontecido alguma coisa muito cabeluda, né? Eu tenho uma dúvida. Será que essa piada ainda funciona nos tempos de hoje? Da Cláudio Hanna? O pessoal sabe que ela tinha um Black Powers Thompson aqui nessa região. Ela tinha um time do Globetrotters aqui. Só referência atual. Era a minha da Suzana Vieira, né? Tá aqui o filho da Inair Belo. Não! Foi sempre cumprindo um culto católico esse torcedor aqui, né? Que ele tá um pouquinho mais pro ato. Sempre o Hanna nas alturas. Vamo lá! Pegaram um leque, X. É você, Bolivesgo, quando era criança? Não, ele tá reto. É verdade. Você tem uma foto sua, Vesgo, quando era pequeno? Sim. Olha a foto do Bolivesgo, quando era pequeno. Bonitinho, né gente? Que coisa! É bom que você conseguia assistir desenho e jogar videogame no mesmo tempo, né? Fazia lição e assistia a TV Globinho. Quem é essa criança? Vou tentar adivinhar não, quem é? Vou! Menor. Tá no... É? Não. Porra, sensacional. Que que é, então? É o Matheus Silva Nogueira. Ah... Tá bom. Que foi, Chico? Você tá danoizado. Foi 10 anos, Chico? É, foi ele. Ah, eu falei pra ele, ó... O MSN, vamo pegar o Matheus Silva Nogueira. Aí você digitou no Google e apareceu esse moleque? É... Temos aqui o Barcelona contra o Leganês. Não faço ideia quem é a porra do Leganês. Não sei se é legal, não sei se é Leganês. Bola para o nosso querido Messi. Mano, eu não sei de onde ele tirou a porra desse chapéu. Olha isso. O Messi, ele dá 4 toques na bola sem deixar a bola cair. Aí ele dá uma enfiada de bola com um triangulinho pro Soares. E o Soares ali vê o Neymar com o cabelinho loiro dele. Essa coisa maravilhosa. Tá quase que branco o cabelo do Neymar. Olha que coisa horrorosa. Uma enquete aqui. Quem acha que o trio do PSG vai ser melhor? Porque o MSN levanta a mão. Caralho geral. Então, tipo, não vai chegar nem aos pés, assim. Ah, mano, é que os dois do PSG são muito inferior aos dois do Barça. Mas quem que vai ter mais vitórias? Eu acho que o trio do PSG é porque o campeonato do Brasil é uma bosta. Olha lá, o Soares, ele é meio especialista nessa condução de joelho, né? Eu acho muito louca, mano. Olha lá, porque, porra, o goleiro é pra ficar... Eu fico louco, mano. Cê tá de frente? Toca pro gol, caralho. Olha o mano tentando agarrar o Rakitic ali como se fosse adiantar alguma coisa. E o Neymar fez o gol mais fácil da vida dele, né? Olha o Chico aí. Olha o Chico aí. É você, Chico? Quadrado. Por que cê tem essa bundinha de urso? Mulher sem nada aí, cara. Mulher sem nada aí, cara? Não vale porque eu falei pra ele antes do parê. Ah, ladrão, maldito! Ladrão, você tá roubando, filha da puta. Tá roubando, filha da puta. Essa aqui eu juro que eu não lembro. Fui falar com o Vise ali fora. Fui falar com o Vise. Ah não, ah não, ah não. Vai ter que ser na cara. Esse menino... Olha aí, ó. Nossa. Eu tenho dó, eu gosto só do barulho. Calma, peraí, peraí. Deixa eu soltar. Não. Tem que ter um prego aí. Ele empurrou o pininho. Fizinho empurrido. Não vai... Não tava filmando. Fizinho empurrido. Não vai fazer o bagulho dele, né? É verdade, Pezão. É sua posição, cara. Se você não me lembrar, porra, a posição é sua, caralho. Se preparou algo especial para nós, tipo uma polonesa vai sair do seu cu? Temos duas opções. Hoje eu trouxe a opção. Podemos reviver o meme da internet. Da Jéssica, tá louco aqui? Trabalha neste local. Pra relembrar o vale a pena ver de novo da vez em colocação, botando ele pra dançar. Bota um teclasap aqui, por favor. Olha a minha cara de quem não entendi nada. Parece que às vezes eu tô na ilha de edição. Aí às vezes a gente tem que voltar alguns frames pra editar isso. E eu fico falando igualzinho o Pezão. Se liga, ó. Eu falando do jeito normal. O Abrão Regiúdo, mas ela foi. Não fico igualzinho falando o Pezão. A gente tem que falar com ele tipo diferente pro espelho. Tem que ser do avesso. Pra ver a gente entende a ordem. Eu quero a segunda opção que talvez seja compreensível. Brincar de herdardo com alvo humano. Brincar de herdardo. Eu falei pausadamente. Apestada. Apestada. Brincar de dardo. Fazer um dardo com o alvo humano. Ou você é o alvo humano? Possível. Esse maluco é muito doido mesmo. Então como é que você quer fazer essa merda aí? Então, você vai levar todo mundo participar. Bora pra fazer um negócio? A gente bota tipo uns pontos na perna. Quem acertar o menos ponto leva uma picanha minha. Pra eu só não me fuder. Eu acho legal. Mas tem que ser nas costas. Eu desenho aí você. Na barriga, que tá na barriga. Na barriga. Você tá no umbigo, mano. Então vai. Vamos. Bom, então beleza. Então é pra fazer um... Essa atividade é feita pelos profissionais mais gabaritados do mercado. Não repita isso em casa. Vai, Chicão. No começo. Pera, tá valendo quanto? O grandão é 30. O de dentro é 40. E o quadradinho é 50. Nossa. Nossa. É difícil. É leve. Cuidado com a minha cara. Tem que chamar a ambulância antes. Por favor. Mano. Esse cara é um verdigo, velho. Tira isso rápido. Não tá no meu joelho. Ah, velho. Que susto. Caralho. É sério. Nossa, velho. Vai, ô. Opa. Pegando a chibata. Pegando a chibata. Vai, bichão. Só jogar, tá, Crec? Não é castigo, não. Nossa, mano. Ele desviou. Desviou mesmo. Vou voltar todas. Vai. Ah, Crecão. Foi onde, pesudo? Ali, ó. Marcou. Aqui, ó. Marcou. É isso aqui? Aham. Esse foi uma bolinha de sangue. Não sangrou? Fudeu. Vai acertar o outro joelho. Ah, agora sim. É só eu acertar do joelho pra cima. Só não ser um imbecil igual a Eleven e ele vai tomar a picanha. O Bolivésico foi quase, cuzão. Põe o Percy numa mesa, viado. Ah, cuzão. Mo, fomos bem. Eu acho que eu sei que é. Acho que isso podia ser uma competição, uma tônica do problema. Foi quase um desafio do Fred. Esse aqui foi o Chico. Esse aqui foi eu. Esse aqui foi o Bolivésico. Esse aqui foi o Crec. Pichuto. Pichuto. E o Eleven. Furou minha calça não. Meu Deus. Agora como último colocado, né? Picanha, mas resolve rápido isso. Nossa. Nossa, doeu. Nossa, foi fortinho, velho. Na segunda posição temos aqui o segundo gol mais maneiro, mais legal, mais ousado, mais tabeloso, mais triangulista. O mais entrosado da galera. Todo mundo que tá colando aqui o Messina vai e quebra tudo. Temos ele, menino Ney, fazendo aquele gol com a bingola na testa da bola que ele dá o chapéu com o Giroslim. Que que eu vou fazer? Eu não quero nem apresentar essa porra. Pega de outro Fred mais 10 aí que eu tô com preguiça, mano. Porque eu sei que vai ser os meus comentários, vai ser repetitivo essa porra. Então bota aí. Esse é o gol da testa da Bilonga. Olha lá. Dominou a bola na testa da Bilonga. Deu um chapéu de Giroslim. Caralho! O Barcelona é tipo o time que mais tem gol de Giroslim na história dos Giroslims. Desse planeta que dá um Giroslim sobre a órbita de alguma coisa que eu faltei na aula de Geografia. Olha o drible do Neymar, velho. Isso é muito foda. Porque, mano, ele sente que o maluco tá cafungando no cangote dele. E ele já pensa em dar um chapéu de Giroslim e puta que eu falei. Olha lá, mano, essa bola é difícil de dominar. Olha lá, testa da Bilonga. O que já deve ter passado nessa testinha aí, Brasil? E aí, na primeira posição temos ele, esse ele. Agora esse eu não faço a mínima ideia. Eu sei que é o símbolo dos impedidos, né? Obviamente. Um apeto, a pica, a puta. Vai, pezão. Brilha. Se consagra. Esse eu estou até com vergonha de falar. É muito ruim. Horrível. Mesmo na primeira posição. Eu quis deixar ele na primeira posição pra exaltar a ruindade dele. Foi você que bolou, foi você e o Chico. Tá, tudo bem, já entendi. Posso falar pra você? Você julga depois de falar? Tá. É o meu, o seu, o nosso canal. Eu gostei. É fofinho, né? Tipo a poli-shox. Agora tu faz o meu, o seu, o nosso canal. Pessoal dos infinitos. Ah, eu sou grato. Esse é a peixinha. Impressionante como algo que você coloca a boca pode mudar a sua vida, né? O Eleven sabe isso. A namorada dele. Temos esse gol do MSN, o gol mais rápido, que é contra o Athletic de Bilbao. Tá o Messi. Assim, o Messi é um cara habilidoso, tá? Mas só que tem muito lance que acontece na cagada pra ele. Tipo esse aqui, ó. Você olha de longe, parece que ele driblou três caras e passou no meio dos três. Mas não, a bola rebateu no saco, na coxa e a porra toda. Bola pro Neymar. Lá na ponta ele cruza pro Suárez que ele, mano, ele pega um voleio. Mas é um voleio meio cruzado, rasteiro, meio no chão, é um sem pulo. Mas só que, mano, é muito da hora o voleio que o Suárez dá, mano. Olha a velocidade da troca de passes dele. Enfiada de bola. Pro Neymar, ele dá uma ajeitadinha com a direita, cruzou com a esquerda na medida pro Suárez. Porque, mano, ele tem que pegar forte. Assim, eu sou um especialista em voleio, tá ligado? Então eu já sei a letra do bagulho. Porque, ó lá, a bola vem pro Suárez. Ele só salta quando ele faz o chute, o arremate, ó lá. Ou seja, esse trio era muito foda mesmo, fez uma história maravilhosa no nosso futebol. E todos nós sentiremos saudades. Desafio do Fred mais 10. Hoje teremos o Pula Pirata, que na verdade será o Pula Picanha. Ou seja, enfiou a espadinha, pulou o piratinha, tomou a picanha. Mas, preciso explicar porque tivemos uma desavença no Fred mais 10 semana passada. A audiência inteira caiu jogando pedras e espadas no nosso querido gordinho. Você tem um espaço agora pra você se retratar, ô Chicão? Tem espaço nenhum aqui. Não, eu queria me retratar aqui. Eu tava vivendo um personagem ali naquele programa. Não é do meu feitio. Porque você se reinventa? Eu me reinvento. Às vezes a gente erra se reinventando. Pessoas indagam, né? Poxa, não olha a picada. Eles se dão tão bem no Fred mais 10, eles se arrebentam. O Chicungunha, no Olha Picada, ele tem um tratamento com o Crack. É amigo do Crack. No Fred mais 10 ocorre uma rivalidade contra o Givaldo. São duas pessoas. No Olha Picada também. Eu tava me tirando do sério. Você quer me beijar lá naquela porra? Fique enfiando o dedo na minha bunda. E a audiência comentou pra caralho. Pô, o Chico tem que se fuder no próximo programa não sei o quê. Vocês reclamam que nós não ouvimos vocês. Eu ouvi vocês. Então, proporcionamos esse desafio. Único especificamente pro Chico se fuder. Mas só que existe a chance do Givaldo se fuder também. Só eles dois vão levar a picanha. Por exemplo, eu sou do time do Givaldo. Eu e o Pezão somos do time Gilvado. Gilvado. Gilvago. E o Bolivês, o nosso querido lésbico, é do time... São do time... Lésbico. Do chikungunya. Eu enfiei a espadinha. O pilata pu... Porra! Mano, eu não sei o que acontece. Eu já falei o purata pilô. Pilata. O pilata pirô. Se eu enfiar a espada e o pilata... Se eu que sou do time do Crack ou o Pezão enfiar a espada e o pirata... Se o pirata pular, o Crack toma picanha. Entendeu? Porque ele é o capitão do nosso time. Se um dos dois ou o Chico enfiar e o pirata pular, eles que tomam. Entendeu? Serão cinco rodadas de espancamento gratuito e desvairado. Beleza? Então vamos colocar aqui o piratinha. Vou botar aqui o nosso querido pirata. Um de vocês, um nosso. Um de vocês, um nosso. Um de vocês, um nosso. Não, 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 não. Brother porra. Então vai, Kiko. Eu começo que o programa é meu e foda-se. Vai pular essa porra. Não vai, na primeira não vai. Ai, gente. Ai, gente. Tá ruim, velho. O que é que é isso? Ah, tá na minha mão, mano. Vai, calma. Vamos coxer. Eu vou colocar bem aqui o bicho. Não, tá nesse cara. Oxi. Não fez nem cosquinha. Só foi. Calma aí, velho. Olha bem. Quer dizer... Filha da puta, mano. Que horror. Vai, não. Meu Deus do céu. Eu não caguei depois do almoço. Vai me bater, vai me cagar inteiro, bro. Crecão, você escolhe uma, duas ou três. Por que o bicho tava olhando o vento? Calma, porque ele não pode saber quem que... O vento? Não, tudo bem. Ele nunca sopra, não é louco? Eu tô olhando pros dois lados sempre. Então, Chico, pode virar pra câmera e fala um número de um a três. Vai logo, para de chupar a espada, filha da puta. Um. Puta que um pariu. Pézão, vai te dar uma picanha, né? É? Entendeu? Se ele falasse dois, era você. Nossa, eu quase falei dois. Caralho, fez só barulho, mano. Vai, vamos lá. Vai, já começa de novo. Olha, eu enfio na espada do lado errado. Acelera, ô, o coração. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vai, vamos lá. Sem olhar, sem olhar, eu não vou rodilho. Caralho, bichão. Cirurgia? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Não vai, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Cuidado bichão. Não ia. Que delícia, que delícia, velho! Vai, gordão! Fala o número de 1 a 3. 3? Porras! Ai, que emoção, véi! Que emoção! Vai! Próximo! Olha isso aqui, mano! Parece que alguém te pegou de 4, mano! Quer começar? Pra foder? Um dos dois? Pra apanhar? Ninguém quer! Achei que a gente era um time! O time deu! Ó, ele já deu uma balançada! Não é mais, bicho! Nossa! Não dá encaixadinho, né? Hum... PÁ! AAAAAAAA! Vai porra! Vai arrebecer! Caralho! Ele subiu porque você ganhou! Foi, mano! Acho que ele pula de susto! Escolhe de 1 a 3. Escolhe o número de 1 a 3. Escolhe o número de 1 a 3. Ligirei em 2. Dois? AAAAAAA! 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 Que bosta! Pipocou, né, gordão? Se for você nele, você vai pipocar assim também, Craig? Acho que não! AAAAAAA! 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 Eu tô sentindo que eu vou foderem você, Craig Não! AAAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAAAAA! o pes Controls em 1 a 2. Fica podendo, me fudendo, me fudendo, me fudendo, me fudendo.. A última. Será que eu vou me fuder? Ainda vai escolher o crack e vai tomar duas, na sequência. Essa é legal, indistindo. Faz isso acontecer por hoje. Eu não tô pra dizer... Fala uma cor, Chico. Azul, verde ou vermelho? Verde. Não. Mostra a sua cor, Crecão. Será que eu vou me fuder? Ainda vai escolher o creca e vai tomar duas na sequência. Bora, babicanha. Crecão, como você mesmo disse... Dá o sangue, como se fizesse a mãe. Que semana, hein? Doce picando o Fred, uma estrela aqui. Que pariu. Não, assim, Crec, você que decide, você que foi um injustiçado daquele programa, dá duas no Chico ou dá três? Uma em cada um. Uma em cada um. Eu mereço, eu deixo o Chico por último, então. Levanta aí, olha a cara de psicopata do... Nossa! Você esquivou antes, não, filha da puta? Se mexeu, se mexeu. Esquivou antes do curso, ó. Se mexeu, me fudeu, me fudeu. Não, mas pegou real. Pegou pra caralho. Vou economizar minha esposa por hoje, nossa. Vou levantar as azenas aqui que eu vou direto até os outros. Vai. Vai, bichão. Eu vou levar duas, tá? Por quê? Porque eu te injustiçei no último programa e eu passei do limite. É porque os dois tinham que levar também. Mas eu tenho que tomar. Vocês me fuderam aqui também. Fuderam mesmo. Concorda? Então vai. Vou botar aqui, você me bate, eu já vi, você já me bate e a gente acaba com essa história. De repente, você já vai sair chorando na primeira. Então, mas é que a gente já chora tudo junto com esse topo. Porque se eu tiver que ficar... Mas não deixa ele fugir, hein, Crack, na segunda. Amarra essa porra, cara. Eita porra, você achou só piranha aqui, caralho? Caralho, eu vou mastigar. Meu cu de fora. Vai, Crack, vai, vai, vai! Pira a mão, Chico. Para, Chico. Fala, que vocês estão me dando medo. Eu vou ficar, eu vou ficar. Você vai caçar uma boia na fazenda? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Filha da puta! Vou botar de cagado, caralho. Meu Deus. Filha da puta! Meu Deus. Bateu no tipo de like. Nossa, velho. Caralho. 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 Olha a cara do creme. Olha, velho, eu chorei nisso. Pareceu uma vaca pegando pelo cinto. Senta! O pessoal que pegou pira. Isso aqui é tudo uma grande brincadeira. Somos todos amigos. Mas o que eu vou te pegar na porrada do Ringel? É nóis. Esse foi o desafio do Fred mais 10, esse absurdo aqui. Esse vídeo tem que chegar no mínimo a 200 mil likes, senão a gente não faz um outro desafio. E vamos combinar que a gente tá merecendo like, porque, ó, isso aqui é mais like do que isso aqui. É nóis, tamo junto!